Ando pelos caminhos Do meu belo Portugal Do Algarve ao Minho, sim No mundo não vivo ao Ninguém nos pensa em doeza Pureza e humildade Mas é nas festas com certeza Que mostramos a nossa verdade Eu vou, eu vou Fazer hoje a festa Trazer ao dia Eu vou, eu vou Ao meio do povo Em qualquer rumaria Eu vou, eu vou Esqueço os problemas Em qualquer lugar Onde houver festa Eu vou, eu vou Em cada canto um amigo Que de ti vai precisar Leva-o contigo sim Pois hoje é para dançar Se somos muitos ou poucos Nada importa então Hoje eu vou Hoje eu vou É ficar roubo Vivendo cada canção Eu vou, eu vou Fazer hoje a festa Trazer ao dia Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Ao meio do povo Em qualquer rumaria Eu vou, eu vou Esqueço os problemas Em qualquer lugar Onde houver festa Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Fazer hoje a festa Trazer ao dia Eu vou, eu vou Ao meio do povo Em qualquer rumaria Maria Eu vou, eu vou Esqueço os problemas Em qualquer lugar Onde houver festa Eu vou lá estar Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou Eu vou, eu vou